O melhor jogador do último mês, vocês lembram, foi o Batshuayi e dessa vez aqui foi o Chiesa, cara. Duas contratações acertadas, o Chiesa começou mal, agora tá muito bem, um dos líderes de assistência do campeonato, velho. Parabéns, garoto, mereceu. E aí, amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal, galera. Estamos com o Newcastle aqui na Ultraliga em segundo lugar. Perdemos a liderança para o Tottenham, mas nada vai nos deixar para baixo, velho. Vamos buscar essa liderança de novo. A gente vai ter uns jogos aqui da hora nesse episódio contra o Mônaco, contra o Real Madrid e também contra a Juventus. Hã? Cadê? Não, 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 fui para o lado errado aqui, ó. Contra a Juventus, mano, tá ligado? Três jogos difíceis, dois muito difíceis, né, contra a Juventus e Real. E a gente vai ter no meio disso uma simulação desse jogo da Europa League contra o Sunderland. E a diretoria tá contente que eles deram um prazo de três anos para a gente aumentar o valor do clube em 20%. E a gente conseguiu fazer isso em quatro meses, em vez de três anos. Então, devem estar felizes mesmo. E aqui a gente já vai jogar contra o Mônaco, galera. E eu vou manter esse Pulisic na direita com o Chiesa na esquerda, beleza? Que é o que deu certo. Inclusive, metade do mês o Chiesa jogou assim e ganhou o melhor jogador do mês. Jogando na posição errada, em teoria, né? Então, a gente vai manter o cara assim. Aqui o Lacelles tá expulso, né? Tá suspenso, enquanto o Mina tá machucado. Então, vai ter que entrar nosso quarto zagueiro aí, nosso... Quarta opção da Prazaga, vai ter que entrar aqui o Luiz Felipe. Ah, não, não, não. Voltar o Rich, né, velho? Cara da base, mano. Dá preferência pra base. Então, a Zaga vai ser Rich e o Delight, beleza? E aqui na direita, o Florenzi pediu uma chance, velho. Olha só, tá com setinha pra cima de fase muito boa. Mano, o cara tá merecendo, velho. Já falei pra vocês, né? Ele é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Tô achando que ele é melhor que o Bustos. Então, ele vai entrar por aí, beleza? E, bom, basicamente, esse é o time com La Fontaine, Delight, Rich e Florenzi, Rubem Neves e Renato Sanches, Pulisic, Chiesa, Palacios e Batshuay. Tranquilo? Então, vamos lá pra cima do Mônaco, fora de casa, no nível lendário. Cinco minutos, tempo fechado. Pra cima deles. Então, bora aí, galera. Estamos num estádio genericássio, eu acho, né? Esse do Mônaco. Union Park Stadium, com certeza. Com essa pista de atletismo feiona aí, mano. Uma beleza, né? O estádio do Mônaco aí, cara. Eles que tem o Keitaba, o Dedial, né? Que seria uma ótima contratação pra nossa ponta esquerda, porém, ele é muito caro. Então, vai começar o jogo aí, galera. Eles tem o Mbappé também, hein? Vale lembrar. Vale lembrar. O Mônaco continua com o Mbappé aqui nesse save, tranquilo? Então, vamos lá, galera. Tá valendo. Tentar nos recuperar um pouco do último episódio, que acabou mal demais. Acabou com o FIFA dando problema, com a gente perdendo e pai e tal, né, velho? E outra coisa, se você não for inscrito no canal, te convido a se inscrever, parceiro, acompanhar essa série e outras com a gente. Enquanto o Palácio chega, deixa na cara do gol. O Kiesa! Não faz isso, Kiesa. Mano do céu, Kiesão da massa, velho. Melhor jogador do último mês, tu me faz uma coisa dessa. Beleza, beleza. Tudo bem. Enfim, se inscreve aí se você não for inscrito. Se puder deixar o gostei no vídeo, ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal. Tamo junto, muito obrigado. Simbora aqui. Mano, que roubada do Rich. Lá na frente, nosso zagueirão da base. Vai levando. Olha que mito. Vai fazer. Faz tu mesmo. Faz tu mesmo. Já pensou, velho? Caraca, foi o primeiro lance do Rich, assim, de verdade, que eu uso ele. Olha só, quase que ele faz... Nossa, seria pra se consagrar muito com a torcida, hein, mano? Vamos que eu tô louco pra guardar um golzinho de falta. Eu quero ver se algum reforço, tipo o Florenzi bate falta bem. Florenzi bate bem, velho. 80 de falta que ele tem, né? Acho que ele é o nosso melhor batedor, na real. Cara, bateu o Florenzi, então. Florenzizão da massa, velho. Que tal você guardar essa? A gente tá precisando de um gol de falta nessa série, nesse canal. Vamos, Florenzi. Bateu o Muni. Bateu lindamente. Uma linda falta, cobrança digna de Ronaldinho. Olha o Batshuay. No Palácios. Agora vai. Agora vai. Palácio. Por que eu faço isso? Eu não sei. Alguém me explica. Deve ser coisa, anomalia do meu cérebro, velho. É coisa assim, inexplicável. Nem a natureza explica. Tem que chamar o ZT pra tentar explicar. Vai Rubem Neves. Na cobrança de escanteio. No primeiro poste, tira o Kendoran. Vai a Chiesa. No Tierney. Rubem Neves. Pro Batshuay. Conseguiu dominar. Deixa no Renato. Vai levando aqui. Tem espaço pra voltar pro Palácios. Impedido. Impedido. Não valeu. Olha o Batshuay. Deixou pro Palácios. Vai sair na cara do gol. Batão de canhota. Pode... Opa. Deixou o cara na saudade. Palácios. Que bola pro Renato Sanches. Gol. Do Rio Castle. Que linda triangulação, maluco. O passe do Palácios foi perfeito. Renato Sanches comemora como maluco ali. Como um aviãozinho. Vai. Meu Deus. Tá sem freio. O Renato vai comemorar com a torcida. Mas a torcida tá atrás da grade. Tá longe pra Chuchu. Cara, foi... Mano, foi uma linda troca de passes, velho. Tô encantado com esse gol. Vamos ver o replay. Para de comemorar aí, velho. Já deu, né? Beleza. Vamos lá. O Pulisic foi levando. Deu um driblinho. Botou no Palácio. O Palácio achou... Nossa, velho. Que passe pro Renato. O Renato chegou batendo de primeira. Newcastle 1. Mônaco 0. Vem o Mônaco com o Soler. Meu Deus. O Lafon salva, velho. O Lafon é um deus na terra, velho. Que goleiro, mano. Que contratação. Olha o Renato. Vamos, mano. Vamos. Vamos, galera. Vamos. Bate o ai. Foi falta. Falta nele. Agora a gente mete um foguetaço de longe. Hoje aqui eu tô sentindo que essa falta vai entrar, velho. Se liga no Renato Sanches fazendo um gol assim e valendo puscas, mano. Se liga. Só se liguem. Vamos aí. Beleza. Vai, Renato. Vai, Renato, parceiro. Repara. Vai, Renato. Renato, parceiro. Partiu, Renato. Olha o Batshuay. Rubem Neves deixou na cara pro Pulisic. Gol do Newcastle. Agora saiu, mano. Contra-ataque perfeito dessa vez. A bola enfiada no meio. Pulisic usando o seu melhor recurso, que é a velocidade. E eu na frente do goleiro. Finalmente não perdi, velho. Se liga só. Finalização. Só um tapinha bem de leve tirando do goleirão ali. Newcastle 2, Monaco 0. Agora fechamos o caixão dos caras. Então, agora, a gente aproveita e bota os caras reserva pra fazer um joguinho aí, né? Torreira no lugar do Renato Sanches. De Ediou no lugar... Cara, o Batshuayi hoje foi mal, velho. O Batshuayi não sei porquê. Vou botar ele lá na frente, no lugar do Batshuayi. E também vou dar uma chance para o Klaivert no lugar do Chiesa. Vem o Almiron. O Monaco invade a área. Fazer. Lafone. Pega todas como se fosse fácil. Abre lá. Rubem Neves. Conseguiu botar. Pro Tierney. Invadiu a área bem demais. Faz o cruzamento. Pegou o cara. Vai sair o gol do J.D.O. O gol do Newcastle. Maluco. Matamos bonito essa partida agora, velho. Já era. O Monaco pode fazer o que quiser. O J.D.O. comemora igual o maluco ali, velho. Igual um condenado totalmente brisadaço. Tierney fez o lançamento pro meio da área bem forte. O goleirão escapou ali. Daquela espalmada, velho. Deixou pro J.D.O. se liga. Nossa, que gol maravilhoso. Newcastle 3, Monaco 0. Final de peleja, galera. A gente faz 3x0 no Mônaco, fora de casa. Uma vitória com V maiúscula. A gente simplesmente dominou o jogo. Sinceramente, poderia ter sido mais de 3 até. Chutamos 11 vezes pro gol. E o melhor do jogo foi o Rubem Neves. Quantas assistências ele deu? Uma. Uma também pro Torreira. Uma pro Palacios. Gols de Indy Adier, Renato Sanches e Pulisic. Cara, foi uma atuação fantástica, velho. E voltamos à liderança, galera. Se liga aí, o Newcastle em primeiro. E, cara, eu mudei de totalmente ideia em relação à Ultraliga, cara. Quando começou a temporada, eu pensei que talvez a gente fosse ficar no meio da tabela e só poder ganhar a Ultraliga na segunda temporada. Mas eu tô jogando mais direitinho contra os grandes, cara. Tentando errar menos, tá ligado? Tomando mais cuidado na hora dos passes. Não dando bote com os caras da defesa. Deixando a defesa bem retrancada mesmo na hora que os caras tão atacando, tá ligado? Volto todo mundo. Espero com paciência até retomar a bola. Isso tem dado resultado. Newcastle em primeiro. E eu já tô achando que o nosso elenco também, cara, comparando com a maioria dos times, é melhor, velho. Talvez não seja melhor que Real Madrid, Bayern, Barcelona, alguns poucos aí. Mas, em geral, eu acho que o nosso elenco é melhor que a maioria dos times aqui. Então, não tem porquê agora a gente não ir com tudo pro título, cara. É acreditar que vai dar de ganhar, tá ligado? Então, eu mudei totalmente de ideia. E agora, velho, eu acho que em uma temporada já vai dar, velho. Acho que vai dar porque tá dando tudo certo. E o nosso time agora tem elenco, mano. Tem jogadores reservas bons também. Tem os caras da base melhorando. Tá tudo se encaixando, manja? Mano, o Klaivert subiu pra 85 e é reserva. Torreira, 86. Reserva. D.E.D.O., 83. Reserva. Não tem o que falar, velho. O time tá bom, tá ligado? Simplesmente assim. E o que eu vou fazer aqui? Botar o Lacelles no lugar do... Do lugar do Luiz Felipe. Beleza. Esse aqui é o time reserva, né? Como vocês estão acostumados. E com ele a gente vai aqui simular contra o Sunderland fora de casa. Pela Europa League, beleza? A competição que na Ultraliga fica zoada. Por isso que a gente não dá valor pra ela, beleza? Então aí os caras não tem nenhum jogador que a gente conheça, acho, né? A Kanji. O zagueirão é o Kanji, acho. E o zagueirão Samir também. Esse Flamengo se pá é ele, né? Não sei. Mas eles saíram na frente. E no final das contas ganharam, cara. Nosso time reserva, né? Deu uma vacilada aí. 1x0 pro Sunderland. E a notícia boa é que o Mina tá liberado pra voltar, velho. Ele ficou lesionado em quase dois meses. Agora tá voltando. Então a gente já tira o Lacelles da massa aqui, velho. Bota o Mina de volta mesmo com esse band-aidzinho. Não dá nada. Não passa nada. Porque agora já tem jogo gigante contra o Real Madrid, cara. E eu vou elogiar a equipe aqui na coletiva de imprensa. Na real eu tava pensando que eu quero fazer uma mudança, velho. Acho que eu vou tirar o Palacios. Bom, ele é titular, beleza? Não significa que ele vai perder a titularidade. Mas eu acho que eu vou botar o J.D.O. aqui, mano. Pra experimentar, tá ligado? Eu mal tive chance de experimentar ele fazendo dupla com o Batshuayi. E eu acho que essa é uma boa combinação. Então eu vou botar ele ali. E, bom, o Palacios fica no banco por hoje, beleza? Não significa que ele não seja titular, beleza? Lendário, 5 minutos, sempre dublado. Simbora receber o Real Madrid aqui em casa. Vamos lá. Então tamo aí no St. James Park. E pra receber os caras, velho. Real Madrid, como é que será que eles vêm a campo? É com o Navas no gol. Continua aí no Real Madrid. Aí na lateral direita tem o Walker, que a gente queria contratar. Acabou, mano, contratando. Porfílio Julião na zaga. Faz a zaga com o Fernandes. Meu Deus, que isso com o Nacho, né? Baba na lateral esquerda. No meio Cebadios, Kroos e Casemiro na frente. Belote, Gelson Martins e Cristiano Ronaldo. A gente lembra que no nosso último encontro contra o Real Madrid aqui na Ultraliga foi a final da Copa da Inglaterra. Vencemos por 2x1. Mas o Cristiano Ronaldo meteu um gol cabulosíssimo pra cima da gente, velho. Um gol maravilhoso. E a gente vai, cara. Vamos ver. Tem que mostrar a nossa força ganhando de times do nível do Real Madrid. Chega o Tierney por ali. Faz o cruzamento. Tira o Nacho. Vocês viram o nome daquele cara, velho? Daquele zagueiro lá? Porfírio alguma coisa? Que loucura, né? Bate o ar por aqui. Não tem pra quem tocar. Ali no meio. Renato. Conseguiu o drible. Olha o Porfírio aí. Porfírio perdeu. Boa, Porfírio. Valeu, Porfírio. Indi Adier. O cara é rápido pra xuxu. Bate colocado. Gol. Vou ali abraçar o Porfírio, velho. Vem cá, Porfírio. Vem cá, dá um abraço, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Caraca, velho. O bicho entregou a passar aqui. Tá bonito pro Indi Adier. Ele conseguiu proteger o corpo na velocidade. O cara nunca iria pegar ele. Bateu colocado bonito. Tirou do Navas e logo no começo do jogo a gente faz 1x0. Valeu, Porfírio. Renato Sanches. Por aí. Meu Deus. Vai deixar o cara na cara do gol. Di Adier. Di Adier. Di Adier. Ele botou ali pro Chiesa. Entra. Faz o giro. Pode bater. Bola fica no Batiuai. O Baba salva, velho. A gente chegou babando pra cima do Real Madrid pra fazer um gol. Mas o Baba salvou ali com a sua barriga, com o seu pâncreas. E a gente vai na jogadinha e sai daqui sem medo de ser feliz. Renato bota ali e Batiuai. Nossa. Batiuai tá cada vez mais abusado, velho. Que exa. A gente começa amassando o Real Madrid. Não quero falar nada não, velho. Mas a gente começa muito bem dominando a partida. Olha essa bola. Tira o Casemiro. Vamos em lá. Rugadita. Ensaiadita. Rubem Neves. Bota por ali. Vai Batiuai. Vamos. En el tiro de canto. Rubem Neves. Para hacer el tiro. Bota Rubem Neves por ali. Vai Batiuai. Mano do céu, velho. Os caras... É impressionante como a CPU não consegue reagir a essa jogada, tá ligado? Eles ficam parados, velho. Eles não sabem o que fazer. E todas as vezes, praticamente, o Batiuai chega e se aproxima e ganha. Ó, mais uma. Dessa vez o Baba tirou. Belotti botou um bolão. Gerson Martins. Ninguém pega ele na corrida, mas o Mina conseguiu salvar, velho. Só não disse que foi pênalti. O Mina pressionou ele e o Lafon fez mais uma defesa monstruosa. Cara, eu acho que ele vai ser eleito o melhor goleiro da temporada. Não tem como não ser, tá ligado? É, o Mina travou o chute, velho. Salvaram os dois. O Mina e o Lafon. Ah, eu vou tentar até o fim da minha vida isso aqui, velho. Vai pro Batiuai. Assim não, né, Batiuai. Mas a gente consegue mais um escanteio. Intervalo de jogo, galera. E eu vou botar aqui o... Quem? Não sei. Torreira no lugar do Renato Sanches. Pode ser? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho feito um esforço pra deixar os caras que entram substituídos mais tempo em campo, né? Fazendo substituições já no intervalo, coisa assim. Porque reclamaram uma vez pra mim que eu mal fazia substituições. E quando fazia, era tipo faltando cinco minutos pra acabar o jogo. Aí não adiantava muita coisa, né? E eu acho que aqui também eu vou botar o Klaivart no lugar do Chiesa, que hoje não tá muito bem. Dá aquela chancezinha pro Klaivart. Vocês viram, galera, que a gente tinha jogadores que lembravam Floresta antes, né, cara? E ainda tem. Mas agora a gente tem jogadores que lembram água. Pera aí. Jelson Martins vai chegar na ponta, bateu pro gol e quase largou. Porque tem o Torreira, que lembra Torneira, né? Então uma fonte de água. E tem o Lafon, que é a fonte. Meu Deus, velho. Fonte de água também. Caraca, é muito hidratado esse time, né, velho? Meu Deus, o Toni Kroos vai fazer o gol. Cara, olha isso. Olha isso, o Bustos, né, cara? O Bustos sempre dá aqueles carrinhos milagrosos pra salvar a gente. E agora deu uma entregada de paçoca aqui. Vai o Baba. Nossa, que jogada de mestre. Olha o Belote chegando, tem muito espaço. Pode tocar pra alguém, pode fazer alguma coisa. Demorou um pouquinho. A gente tenta se... Meu Deus. Na hora que eu dei aquele carrinho pra cima do Belote e errei, eu abri espaço na zaga, velho. Eu tenho que lembrar de não ser tão agressivo assim, tá ligado? Não tentar dar carrinho louco, que eu vou errar e vou perder. Aí o Kroos empatou, velho. O jogo tava na nossa mão, a gente tava controlando, mas meu vacilo agora foi um monstro. Eu assumo cento e mil por cento dessa culpa, velho. O problema de botar o Diego de titular é que agora que eu quero contra-ataque, né, que o Real Madrid vai vir pra cima, eu tenho quem? O Palacios pra botar ali. Aí complica, velho. Como é que eu vou botar o Pal... Vou botar, né? Vou botar porque pelo menos ele tem energia. O Diego tá muito cansado, mas fez um bom jogo. Olha o Torreira, por aqui ele deixa. No Bustos, Batshuay levou um carrinho ali, o juiz não marcou nada. Palacios faz o giro, mais uma vez, protege e levou a falta, velho. Agora a gente vai fazer bonito, hein? Vamos fazer bonito. Aqui de perto é muito complicado, galera. Me falaram assim, a para de tentar bater por cima da barreira e mete o foguetaço no lado do goleiro mesmo. Vamos ver quem é que bate forte, então? É Rubem Neves? Mais potente é ele mesmo? Não, Batshuay... Putz, mas daí... Nossa, o Batshuay tem potência, mas não tem direção, né? Vai ser o Rubem Neves. Vai meter o foguetaço lá do lado do... Lá do lado do Navas, então? É isso? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vai Rubem Neves. Meu parceiro, meu camarada. Bateu pro gol! Caraca, velho! Foi pra fora ou foi uma defesa do Navas? Foi uma cobrança caprichada, velho. Olha só, bateu. Pegou no travessão, é isso? Nada, foi direto pra fora, mas foi boa. Olha essa bola aqui. Palácios espera a passagem de quem é que é. Quem é que é? É o Torreira! O Batshuay já faz tempo que você não faz gol descanteio, velho. Vamos salvar nós aí. Vamos lá. Vai Batshuay de cabeça! Gol! Do Newcastle! Batshuay. Ai, que cobrança descanteio maravilhosa, velho. Bateu no cross e ainda entrou, né? Se liga, bota o Rubem Neves ali. O Batshuay se adianta de cabeça. O cross tenta tirar de peito e bota pro fundo da rede. Capaz de dar em gol contra do cross, né? Olha só. Que isso! Gol contra de peito. Que gol maravilhoso, Tony Cross. Muito obrigado, velho. Eles deram o gol pro Batshuay. Melhor ainda. Ele chega a 10 na artilharia da competição, né? Show de bola. A gente tá na frente do Real. Botou aqui no Brandt. Cruzamento. Quem é que tira? Era o Keylor Navas que tava lá. Vai. Palácios. Acerta. Essa bola pro fundo do gol. O Palácios. Nossa, errou demais. Errou demais. Mas vai acabar o jogo. Finaliza isso aí, seu juizão. Bola pro Mato com o jogo de campeonato. E o Newcastle vence mais uma. Dessa vez a vítima é o gigante Real Madrid, velho. A gente não toma com isso. Quer dizer, não foi tão fácil, né? Mas a gente dominou a maior parte do jogo. Pra falar bem a verdade, velho. A gente jogou muito bem aí. O Diego fez esse golaço logo no começo, né? Linda a bola ganhando do Porfírio. Depois eu quero ver quem que é esse Porfírio, velho. Quem que é Porfírio, né? E o gol do Toni Kroos aqui, velho. Que coisa maravilhosa. Vamos rever. Confira comigo no replay. A bola vai. Bate oi de cabeça. Vai, Toni Kroos! Eita, nós. Que categoria, velho. Gol contra de peito é categoria, né? Ai, galera. Apertei sem querer avançar ali. Mas o melhor da partida pra gente foi o Rubem Neves, beleza? Nota 9.2. Eu acho que ele deu assistência, né? Pro gol do Batshuayi aí. Contou nota alta pra ele. E o Rich da massa aí finalmente chegou overall 80, velho. Parabéns. O Tierney veio agradecer que tá jogando bastante e tal. Ele é titular absoluto, né, velho. Vem jogando muito bem. O CC1 tá até meio... Depois que chegou outros caras reforços aí. A gente acabou usando menos o CC1, né? Tá meio escondido no banco. E galera, o Porto fez proposta por um jogador nosso. Quem que é? Quem que é? Luiz Felipe, velho. Ai, eu queria vender o cara e não chegava a proposta. Agora chegou. 13 milhões é um valor já aceitável. Mas eu vou pedir uns 18, 19, até 19 capazes de ficarem indignados, né? 19? Vai 19. Vamos lá. Porto, não... Negociem, hein? Negociem de boinha. 14, 700 eles ofereceram. A gente pede 17 com uma cláusula de venda de 10. E aí fechou, velho. Por mim fechou. Eles querem 15 e 100 cláusulas de venda. Então eu peço 16 e 500. Que tal? Não fiquem indignados. Não fiquem... Por um milhãozinho, velho. Por um milhãozinho. Não faz isso, representante do Porto, velho. Você nunca mais entra no meu escritório, cara. Nunca mais passa dessa porta. E agora nós vamos pegar a Juventus, que é a quarta colocada, velho. A gente acabou de vencer o Real Madrid, que é o quinto. Vamos pegar a Juve, que é a quarta. E vale também dar uma ressaltada. Ou pelo menos dar uma observada. Que interessante que é que a gente que subiu da segunda divisão está em primeiro. E o Milan, que foi o outro que subiu, está em sexto. Então está bem também, né? E o Schalke 04, que foi o terceiro que subiu, está em décimo quinto. Esses aí estão meio mal, né, velho. E o Bayern de Munique saiu da lanterna pela... Finalmente. Atlético de Madrid está na zona de rebaixamento. A outra liga que é tão disputada, mano, que não tem como. Sempre vai ter uns times grandes e gigantes lá embaixo, tá ligado? E contra a Juventus, a gente mantém o mesmo time titular, galera. Lafon, Tierney, The Light, Mina e Bustos. Rubem Neves e Renato Sanches, Chiesi e Pulisic. Palacios volta como titular, beleza? No lugar do J.D.O. Fez uma boa partida, mas... É, eu acho que eu vou voltar com o Palacios ali. O que eu não gostei foi o fato de, no segundo tempo, não ter o J.D.O. para botar, tá ligado? Eu tenho que botar o Palacios, que é lento. E para contra-ataque ele não é bom. Então, por enquanto, a gente vai manter assim. Depois a gente pode pensar em outra estratégia, tranquilo? Vamos para cima da Juventus. Fora de casa, lendário. Cinco minutos, pancadas de chuva. Para cima de Edios. Newcastle, o destruidor de gigantes, velho. O Davi, destruidor de golias. Assassino de times grandes. É, que mais? Demolidor de gigantes. Já falei isso? Ai, velho. Estou gostando muito dessa temporada, mano. A gente está bem demais. O time da Juventus está vindo aí. O Matuidi, o capitão. O Chesney, o goleiro. Eles têm o Trippier na lateral direita. E também o Mustafi na zaga. Dá para ver, né, velho? Está muito da hora essa cena aí. Está bonito, está bonito. Um titi na zaga. É um time massa. O Alexandre na lateral esquerda. Que isso, velho. O time da Juventus é muito bom, hein? Eu lembro que a gente meteu uma agulhada para cima dos caras, galera. Só que era... Eles têm o Agüero e o Yarzabal, que a gente quase contratou para o nosso time, né? Só que o problema é que... O que eu ia falar, velho? Ah, lembrei que a gente goleou o time reserva deles, né? Agora eles estão com o time titular aí. Com o Dybala e tudo mais. Bernardeschi, Agüero e o Yarzabal. Belíssimo time. Mas a gente está com a confiança lá em cima, velho. Lá no topo. Já, tipo, saiu do topo, tá ligado? Já saiu, já estourou o teto, assim, velho. De tanto confiante que eu estou. Vamos lá, vamos lá. Ô Dybalinha, vem para jogar com nós, velho. Vem jogar com nós, Dybalinha. A bola no Palácios e o Chesney pega. Dybala vem para o futuro campeão da Ultraliga, velho. Pode vir, Dybalinha. Vai por ali. Nossa, olha isso. Caraca, velho. Só uma casquinha na bola. Os caras não sabem reagir, velho. Eles ficam loucos. Bola na trave. Quase fizemos mais um. Conseguiu deixar no Batiwai. Daqui ele vai guardar. Não vai. Rubem Neves no Batiwai. Meu Deus, vou parar dentro do gol agora. Vai descendo. Batiwai bota por ali para a passagem do Pulisicite. Bom, galera. É o seguinte, né, cara? Eu vou botar... Mano, eu vou botar o Torreira mais uma vez no lugar do Sanches. E acho que é só isso que eu vou mudar no segundo tempo aqui. Talvez o Menezes no lugar do Rubem Neves também, que não está muito legal hoje. Bota o Torreira para trás como volante. O Menezes para frente. Olha o Bustos. Buscou bonita a passagem aqui do Batiwai. Conseguiu achar na frente da área o Rubem. Meu Deus, velho. Que foguetaço. Deixa por ali. A gente vai. Meu Deus, o Menezes botou para o Batiwai. Quase. Olha o Torreira para a passagem do Mina, velho. Que gênio. Esse zagueiro botou. Vai. Palacios, meu filho. Eu sei que você não é rápido, mas você consegue fazer esse gol. Gol. Do Newcastle. Newcastle. O Palacios chuta muito bem de canhota, velho. Manda um calm down ali para a Juventus. E a gente saiu no contra-ataque mortal, mano. Triangulação bonita. Todo mundo de pé em pé. Bá, 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 bá. E pronto. O Palacios saiu na cara do gol. Não é dos mais rápidos, como eu falei, mas ele chuta bem, né, velho. Se liga como foi bem colocada essa bola de canhota. Olha só. Lá vai o Palacios da Massa. Bateu no cantinho. Tirou do Chesney. Newcastle 1. Juventus 0. Ainda tive o prazer de ver quem que é ali. Acho que o Intiti tropeçando no Chesney. Olha que cena maravilhosa, velho. Ó, o Intiti vem para o chão, ó. Ah, não deu para ver. Mas beleza. O time comemora 1x0. Bernadeschi busca a bola longa. O Agüero é mais rápido que o Delight. Consegue entrar na área, mas faz um passe medrosaço para trás. Bernadeschi por ali com o Eloy Arzabal. Vai fazer o gol com o Agüero. Mano, é só falar mal de um jogador que ele faz gol. É impressionante. Eu literalmente falei mal. Dois segundos depois ele fez o gol. Agüero desgracento, velho. 1x1. Muniain por aqui. Conseguiu botar no de bala. Vai sair o gol dos caras. Muniain com ela. Vai sair o gol dos caras. Alexandro. Estava maduro esse gol, velho. Juventus jogando muita bola. Trocando passes assim. É igual o Pebolim, mano. Igual o Pebolim. Igual o Pebolim, não. Igual o Pinball, tá ligado? De pá, pá, pá. Assim, direto. Igual a gente fez o nosso primeiro gol também. Alexandro aí. Três gols dele na Primeira Liga já. Rafinha, meu Deus. Achou livre o Bernadeschi. Meu Deus, velho. Como jogar tudo no lixo de uma hora para outra. A gente estava vencendo de 1x0, jogando bem. E aí tomou um três gols sim, velho. Já era. Os caras estão jogando muito. Não sei nem o que explicar, velho. Vou fazer umas alterações e botar todo mundo no ataque, né? Fazer o quê, velho? Não tem muito o que fazer. Botei o J.D.O. no lugar do Palácios. Menezes. Chama a passagem de alguém. Que esse levou a falta, seu juiz. Por favor, né? Beleza. E agora eu vou tentar meter aquela sapatada igual da outra vez que eu tentei, né? Porque acho que é melhor. Potência. 64. Quem é que tem mais potência? Vai ser o Bateshuay que eu bati essa parada, velho. A potência é 90, hein? Apesar de que o atributo de falta dele é muito ruim. Vai, Bateshuay, meu filho. Estoura a cabeça do Chesney. Meu Deus! Gol! Do Newcastle! Sai zica. Porque a gente não fazia um gol de falta. Fazia o quê? 300 milhões de anos? No mínimo, uns 6 meses nesse canal que eu não fazia um gol de falta, velho. E olha a bola que o Bateshuay meteu. É uma parada impressionante. Meu Deus do céu, velho. Eu nunca fiz um gol assim toda a minha vida no FIFA. Bateshuay na sapatada no ângulo. Não tinha como ser mais ângulo do que isso. O Chesney, óbvio que não teria como catar. Caraca, que golaço. Eu não ia nem comemorar porque, né? A gente tá perdendo aí, velho. Mas que golaço. Meu Deus do Bateshuay. Take a ball, my friend. Porra, maravilhoso, velho. Se a gente roubar essa bola, dá tempo de mais uma chance, hein? Rafinha botou por ali. Tira, acabou. Final de jogo, velho. A gente, pô, infelizmente foram, acho que questão de 20 minutos ali que deu aquele famoso apagão no time. Tomamos 3 gols e mesmo a belíssima cobrança de falta do Bateshuay não foi suficiente pra gente ganhar, cara. Ou empatar, né? O gol do Palácio também foi bonito. Putz, infelizmente, cara. É um jogo que eu queria ter ganhado. A gente chutou 13 vezes no gol. Mereciamos, não mereciamos? Os caras chutaram 5 e fizeram 3 gols. Ai, ai. Futebol é de quem aproveita as chances, né, mano? Bateshuay melhor da partida com um gol. E que gol, né, velho? Deveria valer por 2, velho. Eu vou contar como se fosse um empate esse jogo aqui, beleza? Diretoria Feliz. Vendemos 200 milhões em camisas na temporada. Kluivert, infeliz. Não sabe o que ele tá fazendo no clube porque ele não joga mais, né? É, Kluivert. Então, velho. Se aparecer uma proposta por você, a gente te manda embora, beleza? Quem mais vende camisa não é mais o Bateshuay, velho. Por algum motivo é o Pulisic. Pulisic, Zona Massa aí, tá vendendo mais que o Bateshuay. E depois o Chiesa, que tá vindo muito bem também. São provavelmente os 3... Ah, 3 dos principais jogadores do nosso elenco, né? Aquela passada geral aqui, galera. Mesmo com a derrota pra Juve, a gente se mantém na liderança. Porém, da gente pro quarto colocado, que é o Tottenham, só são dois pontos de vantagem, né? Então, o drama vai ser longo, velho. Vai ser tipo loucura. Tá muito disputado, velho. Muito mesmo. A gente tem o melhor ataque da competição, mas a defesa não tá tão boa não, velho. Acho que deve ser o quê? Olhando assim rapidamente, deve ser a oitava melhor defesa, uma coisa assim. Não tá muito bom, tá ligado? Artilharia. A Bateshuay continua em primeiro, 11 gols. Muito bem, né? E a gente também tem o Chiesa com 6 e o Rubem Neves com 5 nas assistências. E como curiosidade, galera, pra quem gosta de saber, a gente vai dar uma olhada nas outras divisões aqui da outra liga. O Genoa tá em primeira da quarta divisão. O Crystal Palace ali em segundo. Sassuolo, Paitau. Em último, tá o Bornemouth. Istambul e a Leigh Galaxy. Na terceira divisão, temos a liderança do Bayer Leverkusen, que era da segunda, né? Acho que eles foram rebaixados na última temporada. Aí, Braga e Borussia Mönchengladbach. E lá embaixo tem CSKA, Sampdoria e Hoffenheim. Na segunda divisão, Napoli e Borussia Dortmund. E Everton, né? Acho que são os três times que, se não me engano, que caíram da última temporada da primeira divisão, velho. Então, eles estão ali liderando a segundona, com Sporting e Benfica chegando em quarto e em quinto. E lá, por último, nós temos Leicester City, Athletic de Bilbao e Fiorentina. Então, é isso aí, molecada. Tô dando uma olhada na base aqui rapidão e tem mais uns caras bons, velho. O problema é que, sério, assim, é muito difícil. Os caras da base demoram muito, né? Demoram, tipo, três, quatro temporadas pra começarem a ficar bons. Aí, complica demais. Aí, isso que é complicado, né? Porque, por exemplo, tem um lateral direito de 89 a 94. Pô, esse cara vai ser um mito da lateral direita, né? Adoraria poder evoluir ele pra ser titular do nosso time, mas não vai rolar. E, deixa eu ver, tinha mais um cara bom aqui, não tinha um goleiro? Ah, esse aqui, ó. Miguel Palacios, né? Mais um Palacios. Potencial de 85 a 91. Então, é isso, molecada. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o gostei que ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal. A gente se vê no próximo vídeo, tranquilo. Muito obrigado por assistir a tua final, velho. Tamo junto, valeu. É nóis aqui no Newcastlezão da massa. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.